E aí galerinha fofinha, antes de começar o vídeo, já vai dando aquele like maroto e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o titio jovem aqui, chega de enrolação e bora pro vídeo. Isso menina, aqui é pra quem quer, não é pra quem gosta não rapaz, aqui tem que ter amor, ou outro. E minha irmã que parece com o Cássio Cacacaca. Subiu, perdeu, 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 perdeu. O senhor é cisgênero, o senhor é não binário, o senhor é o que? Eu sou bebê, católico. Galera, alguém aí que sabe cozinhar sabe se isso aqui era pra acontecer com a carne? Não, aí comentaram lá, um pouquinho mais é couro com couro, outro não é. Outro não é, velho. Aí falaram assim, não, couro com couro? Você olha uma vaquinha dessa daqui, você não dá nada por ela, né? Mas essa vaquinha aqui, ó, dá 140 litros por dia, tá? Só de uma teta só. Se tirar das quatro tetas, eu acho que chega nos 500. Vocês acham que os outros estão preocupados com matar a mosquita ou não? Olha o modelo dele. Coitado moleque discreta. Coitado moleque discreta. Esse é o Pet Clean, já vem com o condicionador, show para gatinho, ó. O cachorro não pode nem dormir mais que os urubus, já pensa que tá morto. Aí o tanto esperando. Vamos, 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 vamos! Mano, a próxima vez que vocês me arrumarem um parceiro de pesca desse aqui, vocês vão... Ela perdeu! Perdeu a barra! Perdeu a barra! Vai! Sabe, só bosta! Não, tá me dando a perda, não pode sobrar. Uma vida, uma chance. A vida, uma salva. E corre, Milena! Milena! Não! Não! E aí 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 A porta tá aberta Meu cachorro estava comendo o tênis da minha mãe Então resolvi chamar ela Essa foi a reação dele Mãe Olha o Loro comendo seu tênis, mãe Ô mãe Uma parceria aqui, ó Tem uma café mais eu sei, ó Saiu o piloto, hein Pode cortar no bolão Corta não, velho Corta não, velho Corta não, velho Aí, mano, tá conseguindo cortar o bolão O piloto não vai pôr do não É a gente pôr um aviado, aí Vai, mano Acho que é o Té Freche É o Fleche? É o Freche Então corre aí, dá uma corrida pra ver se é rápido mesmo Vai É rápido, é rápido mesmo, cara Um conselho pra vocês aí que estão solteiros Mano, seja otário não Essas garotas aí querem que eu banque o lanche Meu irmão, tô pegando nenhuma delas Ninguém tá orando comigo Entendeu? Não planta semente na terra dos outros Aaaaaah Trishat Mãe Claro Tomei Mãe Mãe A CIDADE NO BRASIL Dá atenção mancha, hoje ele deu um talento, olha que merda que ficou Nossa, olha João, que desgraça, o que é isso? Olha aí João, é desgraça Dá atenção, pode vir de lado aí viado Olha, ficou com a merda E aí galerinha fofinha, esse foi mais um videozinho do canal Espero que tenha gostado, deixem o like e se inscrevam no canal Porque como eu sempre digo, dá um trampo desgraçado pra editar esses vídeos Então é isso, fiquem com Deus, e beijos do titio jovem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí